Acompanhe agora a CPI da pandemia que depois de seis meses de trabalho vota o relatório final. Neste momento o relator Renan Calheiros está detalhando aí os nomes das pessoas que aparecem nesse relatório. Vamos acompanhar. O executivo da Preventicênio, artigos 132, perigo para a vida ou saúde de outrem, 269, omissão de notificação de doença, 299, falsidade ideológica, todos do Código Penal. E artigo 7º K, crime contra a humanidade do Tratado de Roma, decreto 4.388, de 2002. Paula Werneck, médica da Preventicênio, artigo 132, perigo para a vida ou saúde de outrem, do Código Penal. Carla Guerra, médica da Preventicênio, artigo 132, e artigo 7º, crime contra a humanidade. Rodrigo Esper, médico da Preventicênio. Fernando Ocaua, médico da Preventicênio, perigo para a vida ou saúde de outrem, do Código Penal. E artigo 7º, crime contra a humanidade do Tratado de Roma, decreto 4.388, de 2002. Danilo Garrido Baena, médico da Preventicênio, artigo 299, caput, falsidade ideológica, do Código Penal. João Paulo F. Barros, médico da Preventicênio, artigo 299, caput, falsidade ideológica, do Código Penal. Fernanda de Oliveira Igarache, médica também da Preventicênio, artigo 129, caput, falsidade ideológica, do Código Penal. Fernando Parrilo, dono da Preventicênio, artigo 132. Eduardo Parrilo, também dono da Preventicênio, artigo 132, 269, 299. Flávio Cadegiani, médico que fez estudo com a proxilalutamida, artigo 7º K, crime contra a humanidade do Tratado de Roma, decreto 4.388, de 2002. Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas, artigo 267, 319. Marcelo José Barroso Campelo, secretário estadual de Saúde do Estado do Amazonas. Heitor Freire de Abreu, ex-subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República e ex-coordenador do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid, artigo 267, do Código Penal. Marcelo Bento Pires, assessor do Ministério da Saúde, artigo 321, do Código Penal. Alex Leal Marinho, ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde. Tiago Fernandes da Costa, assessor técnico do Ministério da Saúde. Regina Célia Oliveira, fiscal de contrato no Ministério da Saúde. Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. José Alves Filho, dono do grupo José Alves, do qual faz parte a Vita Medic, artigo 267. Hamilton Gomes de Paula, reverenda Hamilton, representante da Sena, artigo 332, caput, do Código Penal, precisa comercialização de medicamentos limitada, VTC Log Logística e o 81º, senador Raize.